Esse é um pé de pinha, mas ele tá doente, dá pra perceber pelo aspecto das folhas, que ele está doente, ele tem várias pinhazinhas, mas elas estão com um furinho, aí vou ter que descobrir qual é o problema pra tentar recuperar esse pé. Tem árvores aqui que tem vários tipos delas, por exemplo, visgueiro e pequi, tem bastante. Outro pé que tem muito por aqui é esse aqui, com a folha bem bonita, isso aqui é pé de araticum, araticum é uma fruta que lembra a graviola, eu provei recentemente, o rapaz que nos vendeu o terreno nos deu pra gente provar, isso aqui é pé de araticum de novo, então só aqui já tem dois, eu mostrei dois a vocês, aqui tem um outro, ele não tá muito legal não, mas é o mesmo tipo. Esse aqui é outro pé de araticum, esse aqui tá bem brilhante, alguns ficam assim, bem brilhante. Aqui tem mais também, ali, aqui, ali no canto. Aqui tem muito, a gente foi num terreno, um dos terrenos que a gente olhou pra comprar, e foi um dos que a gente se agradou, tinha cerca de 30 pés ou mais, tudo assim pequenininho. Aqui, ó, tem muito nesse terreno, é muito comum nessa região. O visgueiro também é muito comum, por exemplo, esse aqui é visgueiro, esse aqui é pé de murici, esse aqui tem umas florzinhas amarelas, é pé de murici, que dá uma frutinha pequena que os passarinhos comem. Aqui é a florzinha dele, dos que eu contei tem pelo menos uns 5 pés de murici. Aqui outro visgueiro, esse aqui, e aqui nesse terreno tem uma flor que eu nunca tinha visto antes, no caso a planta que dá essa flor está no terreno do vizinho, e algumas partes dessa planta estão aqui na cerca que separa a propriedade que é nossa, da do vizinho, é essa flor, pessoal. E aqui tem um broto dela, já querendo abrir pra formar outra. Aqui tem mais brotos, ó, esses brotos vão virar essa maravilha de flor aqui. Eu não sei se aqui na propriedade que eu e meu esposo compramos tem dessa flor também, era a planta que dá essa flor, mas fiquei feliz de ver que, de ver uma flor bonita dessa. Dos pés de piqui que eu contei, tem pelo menos 4 aqui dentro, 3 bem grandes já, adultos, botando piqui mesmo. E a gente descobriu que é possível vender essa fruta e vender também o óleo dela. Esse aqui é um outro pé de piqui, ó. Um pé de piqui do loto do mais velho, esse aqui. O pé de piqui tem essa folhinha aqui, desse jeito. E o pé de visgueiro, como eu disse, tem muitos visgueiros por aqui. Um pé de visgueiro aqui, um pé de visgueiro aqui. A folhinha do visgueiro é assim, ó, pessoal. Desse jeitinho. Aqui tem outro pézinho de visgueiro, tudo baixinho ainda. Pé de murici de novo. Andando mais. Por aqui, outro visgueiro. Esse visgueiro tá bem grande. Aqui um outro pé de piqui. Ó. Tá vendo? A mesma folhinha que eu acabei de mostrar do de lá. E esse aqui tá adulto, né? Tá mais velho. Então, ele bota... Eu vou mostrar a vocês. Aqui no chão, por exemplo, tem muito disso aqui, ó. Isso aqui é o visgueiro que solta. Então, ouçam esse barulhinho. Essa é a semente dentro, né? Que tem aqui. Tem várias sementes aqui. Então, o visgueiro solta essas coisas. Eu acho que esse aqui, ele já deve ter soltado todos. Eu vou abrir um pra mostrar. Deixa eu ver se eu consigo. Aqui. Aqui. Então, semente fica... Aqui tem uma semente. Deixa eu ver se eu consigo. Ela é marronzinha. Ah, caiu. Vai ser a sementinha do pé de visgueiro. Outro pezinho de piqui. Essa aqui é bem novinha. Reconhece aquela folha que eu acabei de mostrar? Pois é. Pé de piqui de novo. Tem aqui. Aqui ainda são as galhas do visgueirinho, né? Aqui, outro pé de piqui. Esse aqui tá colocando. Tem piqui nele. Essa, inclusive, dezembro é o tempo em que o piqui começa a cair. Música Para cá, nós temos outro pé de morici. Outro pé de piqui. Você vê que é tudo perto. O morici aqui, o piqui. Outro pé de morici. Florzinhas amarelas. Ali, aliás, eu vou mostrar a folha do pé de morici. Vou ver se eu alcanço. Aqui. Essa é a folha do pé de morici. É desse jeito. E as florzinhas. Aqui tem pés de planta que eu não sei exatamente o que são. Não sei se alguma é comestível. Se alguma é se enquadra naquele grupo das punks, né? Uma sigla que eu aprendi recentemente. Comprei livros sobre plantas. E acabei aprendendo que a sigla punk é plantas alimentícias não convencionais. Fiquei sabendo disso esse ano, né? Pesquisando mais sobre as plantas. Enfim. Sempre a gente tá aprendendo alguma coisa, né? E como eu disse, ali é um pé de morici com as florzinhas amarelas. Aí vamos andando. Aqui tem mais. A gente agora tá na parte de trás da casa, né? Então, continuando, eu vou tentar ir até um pouco mais longe. Eu vou morar aqui, né? Com o meu esposo. Então, a gente deve roçar uma parte pra plantar e tal. Tem muitas plantas que a gente não conhece, pessoal, aqui. Outro pé de pequi. Aí, esse pé de pequi é do terreno do vizinho. Tem uma cerca, né? Como vocês podem ver. Tem esse pé de pequi. Na verdade, são mais dois, ó. Aqui tá dentro da nossa propriedade, né? Aqui tem mais dois. Então, eu já mostrei a vocês aquele ali. Eu mostrei uns quatro pés de pequis lá pra frente. E aí, temos esse. Quinto, sexto pé. Esse aqui é um outro. Então, já vai sete. Sete pés de pequi. Eu falei que tinha, por isso que eu contei. Não sei se eu disse que eram uns quatro ou cinco, mas já tô contando sete. Aqui é outro. Aliás, Minto, esse aqui não está no nosso terreno. É do vizinho. Então, não é nosso. Então, por enquanto, eu só identifiquei sete. Pode ser que haja mais, porque tem muito mato. Então, pode ter algum pé de pequi aí dentro, né? No meio desse matagal aí. A gente ainda vai descobrir. E tem um bom pedaço do nosso terreno ainda, mas eu não vou muito longe, porque eu não consigo simplesmente chegar ao final da cerca, né? Então, eu vou só um pouco mais mostrando a vocês aqui. Tem um outro pé de pinha que eu descobri essa semana, semana passada, que é esse aqui. Ele tá num estado um pouco melhor que o de trás. Aliás, que o da frente. Que o pezinho da frente da casa. Mas, eu tô vendo que as pinhas estão assim. Daí, como eu falei, né? Estão doentes. Eu penso que essas plantas, várias delas estão doentes. Ó. Tô vendo isso aqui na folha. Agora, eu acho que o de lá da frente da casa tá com um aspecto pior do que esse aí. Essas árvores, todo esse monte de mato está dentro do nosso terreno. E, deve haver, acho que aquele é pé de piqui de novo. Enfim, tem bastante por aqui. Outro pé de araticum. Tem uma folha bem interessante. Quando ele está com um bom aspecto, ele é muito bonito. Eu achei essa planta muito bonita. E, eu não sabia da existência dela até, em mais ou menos, setembro. Setembro, mais ou menos, foi quando a gente começou a procurar terreno. Foi quando eu descobri que essa... A existência dessa planta, araticum, né? E dessa fruta. Chamada araticum. Que eu acho aí que é da família da graviola, da pinha. É muito gostosa também. Fruta muito boa. Aqui outro, se não me engano, esse araticum também. Só que ele está feinho, feinho. Deve estar doente lá. Não sei. Bom, é esse. Esse é o... Um pouco do terreno. Tem essa área aí que... Só quem passa aqui é bicho pequeno. Tem muito dessa planta aqui. Muito mesmo. Já vi várias desse tipo. Com essa folha. É interessante. Então, assim, eu pude perceber que de fruteiras tem... É muito comum por aqui, araticum. Cajuizeiro. Pequi. São algumas plantas das que temos aqui. E essa arvorezinha aqui é um cajuizeiro. É um... Tá um frutinho chamado cajuí. É um... Parece um... É um cajuzinho pequenininho, né? É como se fosse um caju pequenininho. E... Quando a gente olhou essa casa, ele estava frutificando. Aí agora não tem mais nenhum pezinho ali. Não tem mais nenhum fruto, não. Pra cá tem... Tem esse pé de piqui, que é do vizinho. Tá no terreno do vizinho. Ele é grandão. E é espaçoso, né? Resolveu botar um galho pra cá. Mas eu, sinceramente, não me incomodo com isso. Que o pé dele esteja... O galho esteja por aqui. Não tá por cima da casa. Não tá incomodando. Tem essa árvore aqui também. Que é muito cheia de espinho. Ela dá um fruto. Que... Acho que... Não sei se só os passarinhos comem. Eu soube por um morador. Uma pessoa que conhece essa região. Que o pessoal não come, não. É até que contar depois pra saber. Pra eu ter uma ideia do tanto de planta que tem por aqui. Bom, é isso. Obrigada. Pronto. 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 Ponto. Pronto. Abertura